Peças que não se encaixam Talvez você tenha reparado que nossa narrativa se encontrou de forma quase obsessiva num único complexo pré-histórico brasileiro. Em parte, esse escriba escolheu esse caminho porque o interior mineiro é de longe o lugar que traz mais informações diretas sobre os primeiros brasileiros. Dezenas de restos de seus corpos para começo de conversa. Também resolvi me concentrar nos dados que são mais ou menos consensuais. O principal deles é a chegada dos primeiros americanos via beríngia pouco antes do final da Era do Gelo, como vimos. Não posso me despedir dessa fase de nossa história sem ao menos mencionar que algumas peças de formatos intrigantes que ainda mais difíceis de se encaixar no quebra-cabeças do que a morfologia peculiar de Luzia e companhia. A mais importante dessas peças envolve muito provavelmente os dados que têm sido obtidos há décadas pela equipe da arqueóloga franco-brasileira Nied Guidon, da FUDAM, Fundação Museu do Homem Americano no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Guidon e seus colaboradores estudaram tanto restos humanos quanto artefatos dos abrigos rochosos da Caatinga. Além de registrar e catalogar a arte rupeste fabulosa produzida pelos habitantes pré-históricos da região com recriações estilizadas da fauna e danças, cenas de caça, combate e sexo. Não restam dúvidas de que a ocupação humana na área do parque é muito antiga possivelmente rivalizando com os demais sítios arqueológicos mais antigos do Brasil e da América do Sul. O problema é determinar até onde vai essa antiguidade. Com base em datações indiretas de instrumentos de pedra A equipe da Fundação, em colaboração com colegas europeus, já propus diversas vezes que a chegada do ser humano à Serra da Capivara remonta a dezenas de milhares de anos atrás, talvez em que ele visse 50 mil anos, ou mesmo antes. A comunidade científica internacional ainda reluta muito em dar seu aval a essas datas muito remotas. Em parte, os motivos são técnicos. Instrumentos de pedra mais antigos possuem uma aparência tão rudimentar que não é fácil distinguí-los de seixos alterados por forças naturais, como fenômenos erosivos ou simples quedas de barranco, por exemplo. Ou seja, não é muito fácil saber o que foi a natureza que fez ou o que foi o homem que fez. Além disso, a associação entre datas de carbono-14 obtidas de carvão, que pode proceder de fogueiras ou de incêndios naturais e supostas ferramentas, também é para muita gente meio dúbia. Meio dúbia. Além desses fatores, há dificuldade de conciliar a chegada tão antiga da nossa espécie ao continente com fatores já conhecidos a respeito de sua expansão inicial no Velho Mundo. Daria mesmo tempo de chegar aqui a 50 mil anos? E quanto à ligação clara dos habitantes atuais do continente com a berigem à Sibéria? A equipe de Gidon tem avançado na tentativa de substanciar sua defesa das datas mais antigas. Um trabalho recente na revista científica Antiquity fez a análise detalhada do padrão de desgaste de artefatos com idade estimada de 20 mil anos, bem menos do que a datação máxima da região, mas significativamente mais antiga do que o de Monte Verde, hoje os mais velhos das Américas. E sugerindo que esse desgaste só poderia ter acontecido durante tarefas como cortar carne ou desbastar madeira. Em outras palavras, só ocorreria se tais artefatos fossem mesmo instrumentos de pedra usados por gente como eu e você. O trabalho recebeu elogios cautelosos de Tom Dilloway, o americano que coordenou os trabalhos em Monte Verde, mas ele considera um primeiro passo e não uma confirmação definitiva. Por enquanto, portanto, é preciso esperar antes de coroar a serra da capivara como o marco zero da nossa espécie no continente. O último fragmento misterioso de evidências sobre as origens dos primeiros americanos nos faz voltar à genética. O responsável pelas análises é Sérgio Danilo Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, que conseguiu extrair DNA de crânios de botocudos. Botocudos é uma designação genérica de vários grupos indígenas de língua G do interior de Minas Gerais, que foram alguns dos inimigos mais renitentes dos invasores europeus, até serem subjulgados por ordem de Dom João VI, no começo do século XIX. Após analisar o DNA de 14 crânios, Pena identificou em dois deles marcadores típicos das populações da Polinésia. Seria um reforço à tese de neves ou um indício ainda que maluco de que os habitantes da Ilha do Pacífico teriam atravessado o oceano e chegado até aqui depois do povoamento inicial do continente? O próprio grupo do bioantropólogo da USP, ao analisar as características crânianas dos famigerados botocudos, afirma ter encontrado afinidades entre eles e o povo de Luzia. Por outro lado, muita gente estranhou os resultados das análises de Pena. E não se pode descartar a possibilidade de um erro de classificação no museu onde os ossos se encontravam, crânios de Polinésia etiquetados como botocudos, por exemplo. De novo, ainda é cedo para ter certeza.